Vou voltar com o Gabriel. Gangue da Lazinha, versão século XXI. É! Duas mulheres e um homem foram presos. Me dá imagens lá no terminal lá. Olha lá, eu fiquei sabendo, lá no transporte coletivo, eu fiquei sabendo que essas pebas aí sem vergonha também, e esse outro peba sem vergonha, inclusive machucaram uma mulher lá. Machucaram a perna dela lá, derrubaram ela pra roubar. Cambada de sem vergonha. E estão lá na Xerozinha agora, lá na Central de Flagrantes, onde está também ao vivo o Gabriel Almeida. Você daí, meu irmão. Pois é, Branquinho, entraram. Olha, por essa porta aqui agora há pouco, viu? E estão agora presos na Central de Flagrantes aqui de Goiânia. Os policiais conseguiram apreender esses três e apreender também telefones que foram furtados. Agora, atenção, Branquinho, nós temos um vídeo de uma vítima, uma idosa, que acabou se machucando por causa da agressão desses criminosos. Vamos ouvir e assistir o que ela diz. Eu comprou os remédios da neném, estava com todos os documentos e dinheiro. Nossa, o que eles fizeram? Me derrubaram no chão, me derrubaram de dentro do ônibus, olha como é que eu estou toda machucada na minha perna, já tem o joelho quebrado. Roubou o documento do menininho, a minha todinha do Araújo, o dinheiro de comprar receita, acabar com tudo, bem feito. Foi qual delas, a senhora? Essa do meio aí, essa branquinha aí, olha, o que tem lá? Ela achou por segredo. Pois é, Branquinho, essa é a situação que as vítimas são submetidas. Esses homens e mulheres que fazem parte dessa quadrilha especializada em furtos e roubos nos terminais aqui de Goiânia, agora estão presos. Nós vamos conversar agora com o Sargento Gontijo, que está aqui do meu lado, eles que fizeram essa prisão hoje à tarde. Eu queria começar perguntando para o senhor como é que vocês chegaram até esses três. Desejo boa noite também, Sargento. Boa noite, boa noite, Branquinho. Chegamos a essas pessoas, uma denúncia anônima, via celular, que tinha seis indivíduos, passaram as características, furtando dentro do ONDS, que faz a linha do Fló Boiã e Zidoro. Quando chegamos no Terminal Zidoro, estavam as seis pessoas lá com as mesmas características que foram passadas. Na hora da abordagem, três deles evadiram. Aí a equipe Sargento Gontijo conseguiu conter duas mulheres e a minha equipe saiu tentando pegar o outro indivíduo que saiu correndo disparado, tendo que correr atrás dele quase 15 minutos até conseguir pegar ele nas mediações da T-63. Depois que eles foram presos, os telefones também foram apreendidos, né, Sargento? Foram recuperados dois aparelhos celulares, que inclusive tiveram feito o furto, hoje, né, nessa data de hoje, e de duas senhoras idosas. E às vezes ele usa, essas pessoas usam de agressão física para tomar celular, bolsa, né, e outras pertenças. É uma quadrilha, né, existem vários especialistas, né, em conseguir pegar ali esse telefone sem que a vítima perceba em muitos dos casos. É, essa quadrilha é a famosa quadrilha da Lazinha, que vem atormentando aí usuários de ônibus, né, os coletivos, que o batalhão terminal vem incansavelmente tentando prender todos, né, e direto aí, graças a Deus, a gente consegue de prender várias pessoas dessa mesma quadrilha. Inclusive, uma das senhoras que está presa, ela está de tornozeleira eletrônica, e a outra senhora, ela saiu da cadeia tem 15 dias. Não aprende, né? Não aprende, não adianta. Tomara que agora elas continuem presas, né, Sargento? Vamos ver se a justiça mantém elas presas, né, por mais tempo possível. Em muitos casos, eles agem com agressão, como no caso dessa idosa, né? Essa idosa aí que chegou lá no terminal após a prisão deles, ela chegou gritando, chorando, porque eles agrediram ela, levaram bolsa, celular, dinheiro, mas como foi ocorrido há dois dias atrás, então não tivemos como fazer nada, mas falamos pra ela vir, colocamos na ocorrência também dessa situação, pra ela deslocar a central, e falar dos fatos ocorridos com ela, que foram eles mesmos que fez esse roubo dela. Agora, eu quero até pedir pro senhor dar algumas dicas pra quem tá em casa, né, como ser evitado ali de ser furtado, de ser roubado, deixar o telefone onde, como, quais seriam as dicas do senhor? As dicas mais fácil, bolsa, não ficar em bolsa lateral, atrás, sempre na frente, abraçado com a bolsa, celular, não colocar celular, carteira nos bolsos, sempre colocar num lugar onde que é difícil o acesso pra esses ladrões, porque a mão deles são rápidas. Inclusive, eles chegam em grupo, né, chegam ali, um vai na frente, outro vai atrás, a pessoa acaba nem percebendo que tá sendo roubado. Eles fazem um empurra-empurra, né, nesse empurra-empurra, é onde que eles conseguem pegar todos os pertences das vítimas. Tá certo, muito obrigado, o sargento, pelas informações, tá aqui também a equipe que fez essa prisão e a apreensão desses telefones, viu, Branquinho? É a quadrilha da lazinha diminuindo a quantidade de pessoas porque a polícia tá agindo. Muito bem, agradeço o pessoal aí do batalhão, viu, Gabriel? Eu quero a imagem dos pebas, do peba e das pebas aí, por favor, até porque se você foi vítima, ai, tadinha dela, olha lá, um cabra desse bom pra trabalhar, hein, sem vergonha, essa outra aí, a cara, ave maria, tal do peba, eu vou te contar, um negócio, em vez de caçar um serviço, e lembrando que a gente fala gangue da lazinha, gangue da lazinha, é porque tinha um agente policial que era o terror dessas bandidagens aí, que prendia essa moezada que roubava tudo, aí o pessoal colocou esse nome, aí a gente faz essa brincadeira. que ia o terror